o senhor, eu sei que o senhor não concorda comigo você ainda acha que vale a pena investir no Brasil, não é isso ou não? não é isso não eu acho que existe um ponto de discordância aqui, que você eu colocaria como um libertário que seria um aneco, capitalista uma pessoa que é contra a existência do Estado não, quanto mais Estado pior, entre o que o senhor propõe e o que Lula propõe eu estou com o senhor em alta, não é isso? o que eu acredito é o seguinte, o Estado é algo tão ruim tão malvado tão perigoso, tão demoníaco que você precisa ter um pequenininho pra te proteger do outro quanto menor, melhor o que acontece é o seguinte, veja o que acontece é o seguinte, se você a gente estava conversando, a nossa conversa ali foi de Troia então em Troia tinha a princesa Troiana que não era Helena Helena não era Troiana Helena era da Grécia e ela foi, enfim mas Cassandra era a princesa Troiana e ela foi amaldiçoada pelos deuses que ela ia conseguir prever o futuro mas ninguém ia acreditar nela e ela falava, a gente vai perder a guerra o cavalo é emboscada não põe pra dentro não, 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 não e no final ela é capturada e tem até uma peça famosa de Eurípides tragédia grega que são mulheres troianas que ao final da guerra elas estão sendo divididas os espólios é fácil de ler, gostoso de ler é uma peça bacana se você não conhece a dramaturgia grega Eurípides é um cara que conta sempre pelo prisma da mulher então, pô eu recomendo demais não é que eu não estou sendo falso intelectual não não é nada demais a história de Troia todas as passagens tanto de Odisseu quanto a guerra de Troia são as sequências a história de Troia era o que diferenciava alguém que tinha cultura e que não tinha durante dois mil anos se você sabia ou não essa história de Troia você era um bárbaro ou não a base do mundo ocidental é o pensamento greco-romano greco-romano dentro da fusão dos valores judaico-cristãos você sabia para o cara ter cultura ele tem que saber a Odisseia é de cor ele tem que saber pelo menos conhecer os arquéticos os personagens você tem a Ilíada e a Odisseia você tem a Ilíada e a Odisseia então vamos lá se você eu não gosto de fazer muita recomendação bibliográfica eu acho que por exemplo Fernando Mello é um cara que pode eu também tenho muitas discordâncias do Fernando Mello mas eu acho que ele vende curso mas o curso que ele vende eu não vejo como sendo de enganação acho que é uma escola mesmo onde ele pega um livro e vai lendo o livro com os alunos dele entrega o que promete exato ele não promete magnus do capitalismo que eu vou te transformar num rico entendeu aquilo que o Nando Moura vende eu acho que está junto com as outras coisas que tem um monte de gente vendendo então vamos lá o que eu vendo é a polícia brocar na sua casa e não tomar um centavo seu o que você vende é um instrumento eu acesso ao instrumento mas você não fala mas o que eu vendo está de graça na internet bote lá bitcoinheiros que tem tutorial integral de tudo que eu vendo tem de graça na internet agora se você quiser comprar na mão de Alain vai ter uma equipe de 11 pessoas para lhe dar orientação de 4 horas por dia informação o que tem lá tem de graça na internet você não está enganando não inclusive a gente avisa se você quiser pagar faz de graça faz de graça você tem certeza que você tem lá você tem certeza que você quer pagar tem um link do negócio de graça aqui você só vai ter orientação e o cara vai lá e ensina mas aí então assim o meu papel não é ser professor de literatura e da coisa eu não estou com tesão de fazer isso mas nesse momento eu queria até falar porque deu a inspiração eu acho que assim você precisa para entender o mundo ocidental ler a bíblia o velho novo testamento porque ali estão os valores e é importante isso a compaixão porque o herói grego o que ele buscava a glória o herói grego é o cara que vai eu vou matar o leão eu vou matar o javali eu vou pegar eu vou raptar a princesa eu vou fazer isso é para mim e qual é o maior herói da Grécia qual é o maior herói da bíblia o autossacrifício é o que se sacrifica pelos outros e não acontece só em Jesus tem vários exemplos de autossacrifício antes aqui Jesus é o apogeu mas também tem o perdão como é que chama o perdão como é que chama deixar perder o ódio a vitória a salvação pelo perdão ele também está na história porque o inclusive a bíblia é um não só na bíblia nessa história que o senhor mencionou também de Troia porque inclusive o semideus lá ele só percebe a perda dele quando o rei vai no pé dele e diz que morreu os melhores filhos e tal ele também existe a paz pelo perdão essa mensagem já estava nessa história que é muito mais na vida do Jesus mas nessa hora ele compreendeu que a dor do cara que ia ter o filho era maior do que é isso papai se pelo perdão não perdoa 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 mas vamos lá eu acho importante você ler o velho novo testamento porque ali estão os valores e é importante ler a a a um básico de Grécia pra você entender como os caras pensavam eu acho importante ler a comédia sobraram só sete peças do do Aristófanes não é Aristóteles é Aristófanes livrinho curtinho rapidinho papum delícia de ler fácil de ler Aristófanes e se você me permitir eu óbvio tenho que ler a Ilíada e a Odisseia a Odisseia é mais fácil de ler que a Ilíada mas os dois são tranquilos e hoje tem audiobook tá você escuta não precisa nem ler Odisseia é Ulisses ele falou Odisseu ele falou Odisseu porque Odisseia é a jornada de Odisseu que é Ulisses no latim e a Ilíada e o que é a luta dos gregos né e eu recomendaria você óbvio vai ler o Édipo édipo rei e tal vale a pena ler bacana depende dos treinos eu acho muito pesado a parte mais famosa do Édipo não é tão pesada mas depois é muito triste quando ele se cega fica andando é horrível com as filhas é horrível mas é Medéia eu acho interessante importante para você entender os conceitos gregos as figuras da mulher ultra vingativa que a peça termina né ela mata eu não vou contar o final mas é os deuses desconhecem ira maior do que de uma mulher largada mal comia é assim que termina não de uma mulher largada você tem que ler então vamos lá Medéia não sei cara Medéia não me envolva nisso não me envolva da Odisseia e da Ilíada eu acho que tem que ler Medéia tem que ler a parte de Édipo rei né tem que ler o o o Electra eu acho interessante ler Electra tem muita atenção é menos é menos horrível e Eurípides porque os outros famosos o Esquilo e o Sófocles eu acho mais mais áspero eu iria por esse caminho se eu puder dar uma dica cara meu mas eu esqueci de contar a história então vamos lá a Cassandra ela foi amaldiçoada vai dar ruim 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 deu ruim só que tinha um cara lá que era o Enéas e o Enéas falou não não vamos acabar não vamos virar tudo escravo porque a Cassandra virou escrava depois ela estava sendo ele juntou o pessoal num barco e saiu mas eles não saíram e foram pro mato cada um foi pro mato não eles foram e fundaram deram origem a uma outra cidade na Península Itálica chamada Roma no Vale de Gaut em Einrand então é importante o que? é importante você saber que se você for pro mato cara vai aparecer uma cidade um grupo organizado e vai te escravizar vai te escravizar então você precisa arrumar grupo de pessoas que tenham valores similares aos seus e que queiram lutar junto com você pelo maior bem que tem que é a liberdade perfeito se você não é livre e é livre pra quê? pra tentar ser uma pessoa melhor pra buscar felicidade através da verdade perfeito cara você não é nada você é sempre um escravo no Brasil você pode ser rico mas você vai ser um escravo hoje em dia porque hoje no Brasil a gente não tem um território onde a gente possa defender os nossos valores a autodefesa é ilícita cara você é um país cara que se eu for eu tava na praia agora eu fui ao Brasil recentemente eu tava na praia a praia que eu vou não tinha funk tá com funk você tem liberdade de escutar funk? tem põe um fone de ouvido põe um fone de ouvido o gosto é que nem o Anos cada um tem o seu mas eu não quero ver cara não precisa compartilhar cada um tem o seu gosto cara guarde não precisa mostrar pra mim cara você é agredido no Brasil o tempo inteiro no trânsito você é agredido eu tava aqui eu acabo virando meio que um americano bobo né de vez em quando até puxo o celular e na rua cara no Brasil aqui você vai com o celular lá você tem que tomar cuidado mas pô o que que acontece no Brasil você vê uma mãe atravessando com um carrinho de bebê o bebê dentro na faixa e você vê o carro jogando o carro em cima na faixa e você olha uma mulher grávida dentro do carro a mulher grávida não consegue se ver mas é empatia eu tô falando um exemplo concreto eu tava eu tava andando e tinha uma senhora negra mais velha sei lá 65 anos 70 anos pra atravessar na faixa na estrada eu parei veio uma tipo um furgão do lado atravessou pelo acostamento quase eu joguei o carro pra ele não me matar a senhora eu fechei e ele buzinando eu comecei a xingar o cara porque nesse momento essa minha calma acabou aí você fala cara mas você é um animal eu não chamei eu falei filho da podia ser sua mãe podia ser sua filha podia ser sua esposa você é um animal então é isso o brasileiro ele é um bárbaro o brasileiro na minha esperança que não seja sudoma e gomorra ele é um hebreu no Egito é um bárbaro é um bicho sujo hoje o brasileiro na média não todo mundo tem muita gente decente mas ele tá cada vez mais imundo e aí o Moisés junto com Arão eram dois irmãos as pessoas não sabem Moisés era gago ele não conseguiria fazer o que ele fez sem o irmão dele ele pega aquele bando de bárbaros e transforma numa nação como? sofrimento e fuga meu no chicote por que que tá escrito na lei mosaica que não pode transar com a filha por que que tá escrito que não pode não pode comer porco não pode comer porco não pode comer camarão não pode comer urubu nem bicho morto por que que não pode? porque eles comiam não tá escrito não pode levitar ninguém levitava não precisa escrever não levitava por que que não pode falar não transa com a tua mãe não transa com teu pai não transa com bicho porque eles transavam por que que tá falando que não pode sacrificar crianças seus filhos porque sacrificava e os índios também todo mundo sacrificava tomoloque baal a coisa mais bárbara é o sacrifício e a cultura atual do Brasil é cada vez mais bárbara o aborto com oito meses nove meses sete meses seis meses dois meses na minha opinião fecundou tem o DNA é um ser vivo é um sacrifício o romano podia colocar depois que nascia genuíno vem de onde quando nascia você põe nos seus joelhos e aí reconhecia o filho mas até lá cara você podia deixar no lixão bebê recém-nascido então cara a gente tá se barbarizando a gente tá se perdendo como nação e a forma de que eu vejo pra gente se salvar como nação primeiro é falar a verdade mesmo que ela seja contundente então as messalinas as prostitutas sagradas do 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 de moloque que ficavam lá se prostituindo no templo etc e tal que são as atuais bolsonaretes né elas precisam parar com isso não traz bons um bom um bom um bom futuro pra nação e Olavo afirmou se Bolsonaro continuasse sendo submisso ele ia viver de favor daqueles que ele afirma ser inimigos e é exatamente o que aconteceu ele já tá vivendo ele já tá vivendo de favor das pessoas a gente tá lutando com quem a gente tinha que lutar a gente tá conversando com quem a gente tinha que lutar e eu falei isso na reunião as pessoas guardam só a frase mais impactante eu falei um monte de coisa nessa mesma reunião a gente tá conversando a gente tá baixando as calças pra quem a gente já tá lutando cara entregando as testes vocês vieram aqui a gente veio aqui pra acabar com essa pocilga e não pra preservar tudo isso e se não completar pô eu falei isso na reunião a Damaris falou lá porque os povos indígenas os povos cara eu só tenho um povo no Brasil o cara é povo brasileiro porque quando você fala em povos existe um conceito mundial que é a autodeterminação dos povos autodeterminação dos povos ele tem o território ele tem o direito de falar separa separa quero minha separação agora então todos os sacrifícios dos nossos ancestrais indígenas eu sou descendente de índio megros eu também tenho material genético africano foi em vão pra construir uma nação eles querem destruir a nação brasileira até já destruíram agora a gente precisa reerguer precisa reerguer como é que a gente vai reerguer com os princípios e a história do passado esquece e falando a verdade e na minha opinião a gente ainda está muito longe pra Jesus a gente precisa de Moisés tomara que seja Moisés que não seja Labão não seja Labão que não seja Ló que não seja Ló que deu as costas que deu as costas na Isa tomara porque era Sodoma e Gomorra se fosse Sodoma e Gomorra acabou se o Brasil fosse Sodoma e Gomorra tomara que seja Ló porque Labão Labão era o pai de Raquel a Serrana Bela o sogro de Jacó que não seja Ló porque se for Ló se fosse Sodoma e Gomorra vai virar tudo pelo céu mas financeiramente acho que essa Doma e Gomorra quem continua investindo nesse país até o final vai virar sal quem olhar pra trás vai virar sal tomara que seja tomara que seja Egito porque com certeza a gente não está em Israel pra receber a palavra de Jesus não tem espaço se Jesus baixasse hoje lá ser chamado de traidor de comunista de esquerdista iam querer conhecer Jesus iam querer conhecer querer transar no carnaval com certeza na história de Ló os caras querem estuprar os anjos os anjos os anjos cara meu hoje o Brasil é um país que não todo mundo você vai pro Brasil você ainda encontra muita gente boa mas como nação a gente perdeu a alma completamente graças a veneração desse falso messias também é um falso messias e da adoração a quem puramente afirma ser contrário as ordens do Gênesis não é só adoração a Bolsonaro adoração a Bolsonaro evita que haja uma posição real PT cara meu a prova material ele é o falso messias é o seguinte antes dele o Brasil não tinha esperança que ia mudar a gente tinha tava botando os corruptos na cadeia tava indo atrás o Brasil tava num momento maravilhoso aí vem um cara que mente 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 e se faz como salvador cara meu pra mim é muito claro o que ele é não tô falando que ele é o diabo pra mim o diabo é o Lula mas ele é um ser que se perdeu no caminho cara e a gente o Brasil se perdeu mas diversas vezes na Bíblia Deus ordena alguém a fazer alguma coisa ele chega lá e se acovarda não é isso ele se perde e sempre é punido inclusive Abraão mudou de nome porque entregou a mulher por Jacó também trocou de nome porque entregou a mulher o faraó não disse a você rapaz por covardia não é isso quantas histórias tem na Bíblia a regra o único que não teve hora nenhuma que não deu pra trás Jesus até o final minha pasta nem esse cálice mas se não tiver jeito vem a Anaís e